Pois olá a todos e sejam bem-vindos finalmente ao vídeo onde eu respondo às perguntas que vocês muito gentilmente deixaram ficar na carta de descrição de um vídeo onde eu vos peço para se juntarem a mim na comemoração do primeiro aniversário aqui do canal. E antes de mais, antes de passar às perguntas e às respostas, agradeço a toda a gente que o fez, ou seja, a toda a gente que perdeu um bocadinho do seu tempo e deixou ficar uma, duas, três perguntas nesse vídeo para que eu pudesse responder aqui e dar-vos a conhecer um bocadinho melhor quem eu sou como leitora e não só. Eu vou responder a todas as perguntas, já as vi, não digo que não as tenha visto. Tenho aqui algumas coisas à minha volta que me ajudarão a respondê-las e digo-vos já que se o vídeo, se eu vir que o vídeo está a ficar muito grande, eu divido, dividi-lo-ei em duas ou mais partes, não sei. A ver, vamos conforme eu vá respondendo ou vou olhando assim para o, aqui parou o ecrã do meu telemóvel e vou cuscando os minutos em que vai o vídeo e depois aí decidirei. Vou responder às perguntas dizendo que uma ou outra são bastante parecidas e sendo assim a resposta também, como é lógico, será muito parecida. A primeira que eu tenho aqui, e não está por ordem que vocês fizeram, porque o booktube não põe aquilo por ordem cronológica, ou pelo menos que eu saiba, não põe, a primeira que eu tenho e que depois já respondo um bocadinho à tua pergunta, José, se não fosses professora de espanhol, o que serias? Ora, é José, sou professora de espanhol há 10 anos, não era antes de 2009, antes de 2009 era professora de português e professora de inglês, mas depois o espanhol apareceu na minha vida e Patrícia trouxe-me a estabilidade que as outras duas línguas não traziam. Sendo assim, se eu não fosse professora de espanhol, provavelmente seria professora de português e de inglês, mas se a docência, se ser professora não fosse a profissão que eu tenho, aquilo que sempre me puxou foram as línguas, por isso digo que quando entrei para a universidade pus em questão se seria a via do ensino que eu iria seguir, porque o meu curso na altura, até o terceiro ano era exatamente igual, mas no terceiro ano havia três vias que nós podíamos escolher, via de ensino, via tradução e via científica. E eu estive até quase à última a decidir-me se seria professora ou tradutora, porque gosto muito de línguas, gosto muito de trabalhar com línguas e talvez por aí, ou qualquer coisa associado à literatura, aos livros ou ao turismo, mas sabia que isso não seria algo que iria trazer muita estabilidade profissional e financeira. Ok? Catarina Vasconcelos deixou-me duas ou três perguntas. A primeira é, eu estou a olhar para baixo, que eu tenho as perguntas aqui comigo. Se pudesse encarnar uma personagem literária que te marcou, qual seria? E esta pergunta da personagem com quem mais me identifico, a personagem mais importante na minha vida de leitora, há várias pessoas que a fizeram e eu vou nomear, não consigo nomear apenas uma, vou nomear duas ou três. Vou nomear a Belimunda, de O Memorial do Convento, sem dúvida alguma. A Belimunda, para mim, será sempre uma mulher que estará no meu coração, por tudo. Pelo amor que ela devotava ao Baltazar, por tudo o que ela conseguia ver para além do visível. A Belimunda, sem dúvida alguma. Depois, tenho que falar de Gemma, de uma ou outra obra da minha vida, que é Vir ao Mundo, que eu não me canso de mostrar, que é esta aqui, que infelizmente está esgotada. A protagonista, sim, é uma das que mais me marcou e eu não me importaria, apesar dela sofrer horrores, de encarnar nela, e a Manolita, da outra autora, que é uma das autoras da minha vida, que é a Almudena Grandes, da obra Las Três Bodas, da Manolita. Sim, também, por tudo o que ela fez em prol da liberdade, em prol da justiça e em prol do amor. A segunda pergunta que a Catarina me faz é, se só pudesse escolher um autor para ler o resto da vida e esquecer tudo o que leste do outro, qual seria a tua escolha? Almudena Grandes ou Javier Marias? A Catarina já se apercebeu da minha paixão pela literatura espanhola. Ora, se eu só pudesse ler as obras de um deles, eu, sem dúvida alguma, escolheria as obras de Almudena Grandes. Porque ela é muito mais sentimento, muito mais coração ao pé da boca, muito mais sangue a fervilhar do que Javier Marias. Javier Marias é mais racional e tem, maioritariamente, daquilo que eu sei, ou se não, todas as obras que eu li, protagonizadas por homens. Já a Almudena Grandes tem obras mais protagonizadas por mulheres e eu, como sendo mulher, identifico muito mais com as personagens femininas e as personagens femininas de Almudena Grandes são extremamente fortes e determinadas. E eu adoro esse lado efervescente, profundo a nível psicológico de Almudena Grandes e de certeza absoluta que a escolheria. A terceira pergunta que tu me fazes, Catarina, é Qual a tua relação com a poesia? E ela entrares entre parênteses, diz Recordo-me de ter ouvido dizer que não apreciavas à poesia no vídeo de opinião sobre o livro Lá onde o vento chora. É verdade, eu sempre fui, desde nova, Mesmo quando tinha que analisar em aulas de português poesia eu nunca fui muito leitora de poesia Achei sempre que a poesia tem um lado e agora, entre aspas, demasiado subjetivo que às vezes eu não conseguia entender e sempre fui muito mais prosa do que poesia Não quero dizer que não tropeço uma vez por outra com um poema e goste, mas se me derem a escolher entre poesia e prosa é logo, eu decido logo pela prosa Logo mesmo que a prosa depois seja uma decepção Mas sempre prosa em prol da poesia Sorry! A minha homônima de Phoenix Flight, Aninha também me faz algumas perguntas A primeira é Qual tem sido a maior dificuldade que tens sentido em relação ao canal? Sejam dificuldades técnicas ou qualquer outro tipo Ora, as dificuldades técnicas continuam Eu sou algo preguiçosa na coisa da edição Eu gosto é de estar aqui a falar convosco Depois a parte da edição é sempre aquela que me custa mais E custa por preguiça E também custa porque eu sei que essa preguiça não me faz investir tempo à procura de programas melhores para editar etc, etc Por isso é e eu acho que continuará a ser a maior dificuldade E depois, muito provavelmente, a falta de tempo Porque uma coisa é quando eu estou de vacances e tenho imenso tempo para estar aqui convosco e para lançar vídeos Outra coisa é quando o trabalho aperta e eu quero partilhar convosco leituras, outras coisas e não tenho tempo para fazê-lo Não é tanto o gravar porque o gravar é mais fácil é o que eu disse à pouco É a parte técnica que me... Tira tempo que eu não gosto muito que me tire Segunda pergunta Há algum projeto que gostasse de fazer a médio ou longo prazo ou curto no teu canal? Sim, se eu tivesse tempo ou mais tempo e às vezes também alguma disponibilidade não só de tempo mas a outra disponibilidade eu gostava que o meu canal continuasse a incidir sobretudo na literatura portuguesa na literatura espanhola e na literatura latino-americana São três literaturas que a mim me dizem muito e gostaria que o meu canal se focasse maioritariamente nisso mas também isso iria fazer com que eu deixasse lado outras nacionalidades de leitores e literatura que eu gosto também Por isso, eu pretendo lançar qualquer coisa continuar a lançar qualquer coisa relacionado com isso Quando é que eu não sei? É tudo uma questão de tempo e de disponibilidade Terceira Costumas falar do teu canal com pessoas fora do teu circuito mais íntimo? Não Eu sou e às vezes há pessoas que podem considerar algo de arrogante mas eu sou nesse aspecto muito não sei se tímida será a melhor palavra mas sou um bocado reservada Não gosto de... Já disse isso uma vez aqui numa tag não quero que ninguém me leve a mal é a minha forma de estar Eu não gosto de andar a divulgar aquilo que faço assim por todos os lados Até me custa um bocadinho e podem pensar que Ai, aquela não diz nada porque acha que o que faz é muito bom e as pessoas têm que obrigatoriamente que elas próprias descobrirem Não, eu não tenho jeito nunca tive jeito para demonstrar para divulgar aquilo que eu faço com as outras pessoas que estão fora do meu circuito mais íntimo Só se me convidam Já me convidaram a nível escolar para falar daquilo que faço com os livros mas só se houver um convite porque se não houver um convite eu não o faço por livre espontânea vontade por isso não falo muito do meu canal há muita gente e eu sei que inclusive a minha família não sabe aquilo que eu faço aqui e só se vier em conversa é que eu falo se não por minha vontade eu não o faço Ok, Aninha? Agora a Sofia do Daily My Assis faz-me também duas perguntas ou três Primeira Como foram mudando os teus gostos de leituras à medida que foste crescendo? Ora, eu já falei disto algumas vezes aqui pelo canal foram mudando de certezinha absoluta porque enquanto era nova e me deliciava com os livros de Annie Blyton gostava muito tudo que tivesse a ver com aventura com mistério com esse lado mais policial dos cinco e dos sete e afins mas esse lado mais policiais ficou muito na minha adolescência e na minha pré-adolescência porque depois fui descobrindo outros autores autores às vezes mais femininos e até aos meus 18 anos e lia muito a coisita romântica etc etc e ia gostando muito desse género de literatura mas a partir do momento em que descobri os clássicos e também descobri por exemplo José Saramago Virgil Ferreira aí foi o momento de transição e a partir daí os meus gostos mudaram muito e hoje em dia é muito difícil eu ler com prazer e com vontade a andar à procura de ler por exemplo literatura mais romântica só se estiver demasiado cansada de leituras muito densas é que pego numa coisa assim mais fácil e mais fácil de papar e que não me custa tanto ler e que não exige tanto de mim mas dificilmente pego em thrillers dificilmente pego em literatura romântica como disse não as coisas foram mudando à medida que eu cresci e à medida que eu amadureci e assim os meus gostos foram alternando e foram mudando como eu disse a seguir preferes ler em espanhol ou em português em português sempre apesar de saber que às vezes as traduções não são as mais fiáveis e já me deparei com isso não só com obras em espanhol como com obras em inglês hoje em dia muito poucas vezes leio em inglês e sei que deveria fazê-lo porque estou a perder as capacidades que tinha do inglês porque não uso no dia-a-dia como uso por exemplo o espanhol nas aulas mas gosto mais de ler em português embora tenha esse lado que eu disse que às vezes aquilo que eu leio não me soa bem e sei que aquilo não está bem traduzido como geres o teu tempo de leitura não é a Sofia a única que me faz essa pergunta acho que a Filipa Monteiro me faz uma pergunta muito semelhante vou gerindo não tenho muito tempo é óbvio tenho uma profissão que me tira tempo demais tenho a minha família tenho a minha casa para tratar e tenho os meus amigos e tenho outras coisas que gosto de fazer por isso onde é que eu leio mais à noite à noite deito-me cedo e leio ou na cama ou antes de ir para a cama leio no sofá quando tenho tempos ando sempre com o livro atrás de mim sempre leio nos transportes públicos se ando em transportes públicos leio no carro se alguém for a conduzir e se for por exemplo na autostrada onde não há muitas curvas e nem há muitas mudanças de velocidade etc eu leio sempre que posso e o livro anda sempre atrás de mim e é assim que eu vou gerindo o meu tempo não tenho muito tempo mas faço o sempre que posso sobretudo à noite ora eu acho que vou ficar por aqui porque o vídeo já está grande vou deixar as outras perguntas para depois por isso até já para quem já respondi muito obrigada para quem ainda não respondi esperem pelos próximos vídeos que eu de certeza absoluta que responderei às vossas perguntas um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo tchau tchau tchau